Olá, eu sou Milani Vilas Boas e começa agora o Minuto LFTV. Entre os destaques da semana, temos um dos cruzamentos mais movimentados da cidade, que está com o semáforo parado há mais de um mês. Nossa equipe foi lá conversar com os motoristas e a matéria completa você encontra no nosso site, lftv.com.br. Nesta quarta-feira, uma nota publicada pela prefeita Moema Gramacho chamou as atenções para Lauro de Freitas. No texto, a prefeita anuncia o rompimento com a deputada estadual Mirela Macedo. Para ler a nota na íntegra e saber outras notícias sobre o caso, acesse o nosso site. E se você está procurando um lugar para levar as crianças ou até mesmo o pet para brincar, Nesse domingo, das 16h às 19h, acontece mais uma edição do projeto Rua de Lazer, realizado pela Mon, em parceria com a Setop e com a Guarda Municipal, na Rua Maria dos Reis Silva, no Miragem. Fica aí a nossa dica. O Minuto Dessa Semana fica por aqui, mas você pode continuar informado sobre tudo o que acontece em Lauro de Freitas, nos acompanhando nas nossas redes sociais ou acessando o nosso site, lftv.com.br. Para entrar em contato com a nossa equipe, basta enviar uma mensagem de WhatsApp para o nosso número 992301642. Um excelente fim de semana para você e até a semana que vem. Tchau, tchau!